Olá, boa tarde. Agora duas horas e oito minutos. Nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ter início a reunião ordinária remota desta quinta-feira. Os deputados participam de forma remota para respeitar as regras do isolamento social. Neste momento, você vai acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Acompanhe. O deputado Cristiano Silveira, às 14 horas e 12 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Roberto Andrade, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios, isto oposto. A presidência presta esclarecimento sob a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando eles são encaminhados os projetos de lei 2.174, os requerimentos 6.266 a 6.668, a comunicação do deputado Raul Belém. Proferem discursos os deputados Bosco e Betão, a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que, nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes, publicado no Diário Oficial do Legislativo, de 21 de março, foram aprovadas conclusivamente pela mesa da Assembleia, requerimentos nº 6.150, 6.244, 6.250, 6.252, 6.256, 6.259 e 6.264. A seguir, a presidência verifica deprano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente, que acabo de ler. Com muita honra. Em discussão à ata, não havendo quem sobre este manifeste, dou-se por aprovado. A presidência, diante da emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção, a propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa, nº 2.737, de 2020, e do regimento interno, observando-se também os seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença de reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Cileges, ou no ambiente videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Cileges para falar no grande expediente, pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do regimento interno. Será admitido a parte ao grande expediente, quem não excederá três minutos, nos termos do primeiro artigo do 162 do regimento interno. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Cileges, na aba reuniões barra plenário. Será cancelada a inscrição do deputado, que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, e se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará o próximo parlamentar inscrito, e assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase de reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Na sua ausência, o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente e deputado Gustavo Santana. É um prazer no tê-lo aí presidindo os trabalhos da sessão na data de hoje, e sempre nos auxiliando muito na Comissão de Segurança Pública. Agradeço a vossa excelência sempre pelo apoio que a vossa excelência tem nos dado lá na Comissão de Segurança Pública. Presidente, o assunto que nos traz hoje a esta tarde aqui da tribuna da Assembleia para o Pinga Fogo é também um assunto de segurança pública que nos causou, assim, enorme indignação e que parece que as pessoas que deveriam se indignar da mesma forma que nós nos indignamos e os servidores tiveram uma reação diferente daquela que o administrador público deve ter. O administrador, o gestor, o responsável pela pasta. Nós fizemos aqui, deputado Gustavo Santana, uma denúncia grave que a antiga penitenciária do presídio feminino aqui no Ordo, no dia 12 de setembro, no dia 12 de setembro, sábado passado, as refeições chegaram em um caminhão e nesse caminhão os recipientes, as vasilhas repletas de baratas, de insetos. Essas refeições, elas são destinadas tanto às presidiárias da penitenciária, a antiga penitenciária Estevão Pinto, hoje penitenciária Belo Horizonte, número 1, mas também para os servidores e servidoras. Então, as marmitas, as refeições que são entregues, que estavam sendo entregues à penitenciária, a antiga penitenciária Estevão Pinto, hoje chamada Belo Horizonte, 01, foram entregues com os recipientes, presidente, lotado de baratas. Eu fiz, inclusive, eu recebi as fotografias, foi feito um registro pela equipe de plantão, foi feito um registro dos fatos e hoje eu tomei conhecimento que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, ao invés de tomar as providências, fazer a defesa, inclusive, da administração pública em relação à empresa que fornece essa alimentação? Não. O que se ouve hoje dentro da penitenciária feminina, a penitenciária Estevão Pinto, é uma ameaça velada, uma ameaça rondando a cabeça dos servidores que estavam de plantão, por que as fotos chegam ao deputado Sargento Rodrigues, por que houve uma denúncia? Eu queria que, presidente, neste momento, me dirigia ao general Mário Araújo, o secretário de Justiça e Segurança Pública. Secretário, não permita que servidores sejam perseguidos ou ameaçados com PAD ou abertura de sindicância, porque fizeram a coisa certa. Fizeram a coisa certa. Se você está numa repartição pública, existe uma empresa responsável por fornecer aquela alimentação, inclusive para os servidores e servidores que lá trabalham. Se essa empresa entrega essas refeições e ali no compartimento do veículo que foi levar estava repleto de insetos, de baratas, olha, isso é a questão de saúde pública. Então, eu queria fazer um apelo ao general Mário Araújo, o secretário de Justiça e Segurança Pública. Primeiro, que não permita qualquer tipo de perseguição. Pelo contrário, pelo contrário, os servidores e as servidoras que fizeram as denúncias, que são vários, deveriam ser dignos de elogio, que estavam atentos e detectaram. Não só detectaram, como fizeram o registro de uma ocorrência interna. É muito grave você ter uma servidora, um servidor que fez um concurso público ao receber sua alimentação em seu local de trabalho. Lembrando, presidente Gustavo Santana, que o servidor que entra fora do plantão, ele fica 24 horas. Então, a ele não é dada a oportunidade de sair e ter uma refeição no local externo. Então, é muito grave. A reação que a administração da unidade prisional teve em relação aos servidores, com boatos de perseguição, de abertura de PAD e abertura de sindicância, é extremamente grave. É mais grave ainda. Então, eu queria aqui dirigir essa fala ao general Mário Araújo, porque nós faremos a audiência pública. Nós vamos convidar o general Mário Araújo, que é o secretário de Justiça e Segurança Pública, vamos convocar a direção da penitenciária para estar presente, inclusive, para que essa direção traga no dia da audiência, deputado Gustavo Santana, os documentos relativos ao registro que constatou, as fotografias, para que a gente conheça, inclusive, qual a empresa que está fornecendo essa alimentação. O Estado está pagando, é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. Então, o gestor público, ele tem que ser o primeiro a exigir e não permitir que uma refeição seja entregue aos servidores públicos, constatando uma irregularidade tão grave do ponto de vista da saúde pública. Muito pelo contrário, os servidores são dignos de elogio. A audiência pública será realizada na Comissão de Segurança Pública e nós vamos, inclusive, convidar os presidentes dos sindicatos, a MASC, o SIDASC, para trazer aqui também outras denúncias que vêm acontecendo com essas empresas. Essas empresas precisam ser cobradas, cobradas com rigor por parte do poder público. E, se for o caso, o contrato deve ser rompido e contratado uma outra empresa. O que não podemos aceitar passivamente é que qualquer gestor público, seja secretário, secretária de junho, superintendente, diretor da penitenciária, de segurança, administrativo, venha fazer qualquer ameaça aos servidores que fizeram a denúncia. Os servidores que fizeram a denúncia estão de parabéns, agiram corretamente, agiram dentro da lei. Portanto, são dignos de elogio. Por outro lado, por outro lado, nós temos que acabar com essa situação. Se a secretaria, se a secretaria, para os órgãos da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, é pago o ticket de alimentação, é dado a eles o ticket de alimentação, então, se está tendo problemas tão constantes, por que, então, não paga o ticket de alimentação para todas as unidades? Se umas recebem, por que as demais não podem receber? Então, na data de hoje, presidente Gustavo Santana, são essas minhas considerações, deixando claro que nós faremos audiência pública, o requerimento será aportado e, no ato do requerimento, nós já vamos solicitar que a direção da penitenciária, Estevam Pinto, hoje chamada de Belo Horizonte 01, apresente o registro do fato com as fotografias, inclusive outras denúncias que já existem. Muito obrigado, presidente e agradeço a vossa excelência. Deputado Sargento Rodrigues, obrigado pelas palavras e estarei sempre à disposição. de vossa excelência, quando precisar, na Comissão de Segurança Pública, é um prazer poder lá fazer parte, junto com você, nessa comissão tão importante para as mineiras e os mineiros. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Na sua ausência, com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente, deputado Gustavo. Boa tarde aos colegas, deputados e deputadas. Boa tarde àqueles que nos assistem, o povo mineiro. Presidente, eu venho à tribuna, mais uma vez, reforçar meu compromisso com os direitos humanos e eu trago aqui, nessa tarde, uma denúncia grave, muito grave. Na verdade, são duas denúncias, né? Eu começo dizendo que fomos surpreendidos aqui em Ribeirão das Neves com uma ação da prefeitura que derrubou um patrimônio histórico da cidade, numa postura extremamente eleitoreira, destruiu o coreto da praça da igreja de Nossa Senhora da Piedade. Não só eu, mas como toda a cidade está recida, mesmo nesse momento da pandemia, a cidade recebeu o decreto de calamidade dessa casa com um número de mortes ainda alarmante, uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes, apenas um hospital para atender todos eles, a maioria das escolas e escolas públicas, escolas de ensino fundamental, educação infantil, estão mantidas em casos alugadas, adaptadas, há anos a gente vem lutando para garantir o mínimo de recurso para avançar em escolas próprias e a gente vê, eu tenho visto nos últimos anos é isso, entra e sai prefeito e o que eles fazem com a cidade é apenas passar a boiada, que é criar obras faraônicas durante o processo eleitoral, uma coisa tão retrógrada, atrasada, e isso está acontecendo em Ribeirão das Neves, trago essa denúncia aqui, mas digo que iremos tomar as providências, já buscamos o Ministério Público que é inadmissível, o prefeito tem que explicar de onde ele tirou recursos para derrubar um patrimônio histórico da cidade, ligado à Igreja Católica, também numa postura extremamente autoritária, arbitrária e fundamentalista, derrubou um espaço reconhecido pela cidade há décadas e décadas, né? Mas não basta só isso, né? Essa cidade, e eu estou falando, nós somos aqui vizinhos de Belo Horizonte, né? A região metropolitana sofre historicamente com o abastecimento regrado de água, isso não é diferente aqui em Ribeirão das Neves, nós recebemos uma denúncia, presidente, não estou falando isso, mudança já à temperatura, já esquentando, durante a pandemia as pessoas estão, precisam de água para fazer limpeza da casa, limpeza das mãos para comer, aqui em Ribeirão das Neves tem muita gente que ainda vive de agricultura familiar, nós fomos surpreendidos mais uma vez com essa denúncia, o bairro metropolitano, um bairro enorme aqui na divisa da cidade de Ribeirão das Neves com Esmeralda está sem água há mais de 20 dias, isso é 20 dias que a Copasa não garante um direito fundamental, porque isso não é mercadoria, é um direito fundamental ao abastecimento de água potável no bairro metropolitano aqui em Ribeirão das Neves. eu estou trazendo esse cenário que eu considero extremamente importante nós parlamentares continuar fiscalizando e observando que as respostas para a pandemia não passam apenas pela construção de hospital cinematográfico, como o governo do estado fez, eu estou trazendo isso que em plena pandemia o bairro hoje tem quase 8 mil famílias, idosos, crianças, são bairros gigantescos, a cidade de Ribeirão das Neves ela tem inchado por falta de planejamento, por expulsão da especulação imobiliária de Belo Horizonte, são bairros que estão crescendo cada vez mais, inclusive sendo explorada por essas construtoras que estão construindo em prédios em pedaços de terra que não caberiam nem em uma família, né? E isso tudo eu trago aqui reforçando o meu papel fiscalizador, mas também de denunciar como que a política de direitos humanos ela vai sendo esvaziada não só na estrutura da CEDESI, mas o quanto isso está se espalhando pelas secretarias e o governo do estado não dá resposta, pelo contrário, encontra outros descompromissados como o prefeito aqui de Ribeirão das Neves que está fazendo uma fanfarra com o dinheiro público, uma fanfarra, uma bagunça, uma balbúrdia, isso sim é balbúrdia, ao pegar recursos do governo federal para fazer obras faraônicas que não tem nenhum diálogo com a população. Nenhuma demanda foi apresentada, concreta, para que isso encaminhasse. Essa denúncia grave que eu estou trazendo aqui, ela vai de encontro a essa intenção do governo do estado de privatizar a Copasa. ela vai minando os processos internamente, 20 dias sem água no bairro metropolitano, outros bairros e territórios informais também estão vivendo a situação, porque o bairro metropolitano é um bairro inclusive regularizado, poucos dos bairros foram regularizados aqui em Ribeirão das Neves. Eu quero que o governador Zema responda como será a privatização e como será o atendimento dessas cidades com a privatização da Copasa que já está caminhando rápido, sem nem ter sido discutido aqui nessa casa, passando o boi por cima até dos poderes como o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Ele esquece que não observar o que está escrito na Constituição pode e deve gerar a incapacidade de continuar como governador. As ações do governo do Estado estão pensadas e orquestradas, estão caminhando numa lógica de encontrar com o governo federal, pouco a pouco a gente vê isso de forma muito visível, primeiro privatizando saneamento, esse debate que pouco foi feito aqui no Estado de Minas Gerais avançou no governo federal de entregar o papel da proteção das águas, da proteção do meio ambiente para um discurso mercadológico de entregar o saneamento para a iniciativa privada como se desassociasse o papel o mineral que está sendo entregue também para o capital financeiro internacional que é a água. Defendida internacionalmente, presidente. Nós estamos aqui assustados porque ao acompanhar os parlamentos europeus as cidades que têm já consciência que têm uma educação conscientizadora em relação à água sabem que é imprescindível que esse bem permaneça na mão do Estado garantir o abastecimento de água que a água é natural é Deus que manda não é de propriedade de ninguém manter essa água na mão o abastecimento o chegar a água até as casas na mão do Estado é a única garantia de que bairros como metropolitana aqui em Ribeirão das Neves mas que ocupações urbanas que assentamentos que quilombolas nós estamos falando de povos originários povos centenários que até hoje sofrem com a falta de abastecimento muitos deles às vezes vivendo de frente ali o Rio São Francisco já ali impedidos de acessar um bem natural um bem natural como bem da humanidade não pense que o dano causado com a privatização da Copasa vai ser um dano dos mineiros vai ser um dano da esquerda vai ser um dano daqueles que ainda nem sequer acessaram o saneamento que não acessaram a água potável isso é um dano para a humanidade eles vão vender água engarrafada isso já acontece com várias empresas dominando o estado de Minas Gerais várias nascentes de água mineral já na mão de empresas especulando sobre essa água presidente eu vou encerrar dizendo que nesse momento da pandemia quando nós precisamos nos organizar para garantir a sobrevivência da agricultura familiar para garantir as próximas gerações para garantir que a energia elétrica também que depende das águas seja alcance universalize porque isso está previsto na constituição são bens públicos e precisam ser universalizados não pode virar moeda de troca e processos eleitorais como a gente está vendo agora muitas cidades já estão restatizando serviços essenciais não é possível caminhar fora sem o controle do estado a gente está vendo como a economia está cada vez mais aprofundando a miséria ao isolamento das pessoas a falta de emprego com o mercado já controlando controlando o preço do arroz controlando elementos básicos da cesta básica esse clamor que a gente faz e vou continuar aqui reforçando é porque é imprescindível que nesse momento essa casa a Assembleia Legislativa dê também uma resposta para o governo do estado que já vem avançando no sentido de referendar a privatização da Copasa sem sequer debater nessa casa se tem indícios e a gente evidências não é nem indícios tem evidências várias movimentações o governo do estado não está observando o artigo 14 parágrafo 7 da Constituição do Estado para privatizar precisa ser discutido com projeto de lei específico debatido nessa casa porque isso é alteração na Constituição e mais do que isso precisa ter referendo ele tem que ouvir os mineiros para que se de fato a proposta dele de minar o estado desconstruir o estado para manter só as lojas em aberta se o povo mineiro tem acordo com isso porque é que ele se fecha não quer ouvir o povo porque ele é antipopular porque ele é antidemocrático porque ele não respeita as lãs porque eles não observam e isso cada vez mais vai matar povo preto e pobre chama etnicídio é matar grupos que ele sabe ele já sabe quem vai morrer quem são os primeiros que vão morrer que muitos terão condições de passar às vezes uma geração inteira pagando água mineral para beber agora aqueles trabalhadores trabalhadoras que agora nesse momento estão lá entregando sua vida nos hospitais que estão fazendo a limpeza urbana que estão garantindo a limpeza dos espaços privados como as domésticas os garis esses aí não tem condições de pagar por água mineral por água enlatada por água engarrafada por isso eu vou continuar dizendo denunciando e todas as vezes se eu estiver aqui no plenário vou denunciar as formas de violação de direitos humanos que passam por esse discurso econômico vazio fracassado que vem crescendo no Brasil e que só serve para garantir o genocídio feminicídio e apagar a história e a memória das pessoas obrigada presidente essas minhas considerações continuarei que acompanhando esse desastre que é a gestão da prefeitura de Ribeirão das Neves na mão de outro fascista porque aquele que destrói patrimônio e memória das pessoas tenha mesmo cunho pensamento ideológico do presidente da república que só acumulou mortes desde que tomou posse obrigada presidente com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira presidente boa tarde boa tarde colegas deputadas colegas deputados povo mineiro que nos acompanham presidente hoje vou fazer uma fala brevíssima eu estou no trânsito aqui parei para fazer essa manifestação mas considero extremamente relevante hoje eu protocolei um requerimento logo pela manhã um requerimento de manifestação de pesar pelo falecimento da Silvia Cristina Santos que é presidente era presidente do CETCA o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente faleceu vítima de um acidente com moto lá em Patinga e eu quero aqui manifestar meu pesar minha solidariedade a toda a família a todos os amigos a Silvia era uma guerreira trabalhadora muito focada na questão dos direitos da criança e do adolescente e eu enquanto deputada enquanto coordenadora da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente tenho que dizer que a Silvia foi uma grande colaboradora me auxiliou muito no início desse trabalho de articulação com as instituições com as entidades com a CEDESE e eu quero aqui prestar a minha homenagem dizer que nós perdemos uma mulher enquanto servidora pública no trabalho nesta frente e também enquanto militante da área registrar que nós perdemos uma ativista uma mulher que lutava com garras e tentes pela melhoria da vida das crianças dos adolescentes e também das famílias e moradora da região do Vale do Aço discutiu comigo algumas vezes aspectos voltados para o desenvolvimento daquela região é uma região também muito importante aqui no nosso estado então hoje presidente eu faço aqui a minha manifestação apenas para fazer memória aqui a companheira Silvia e dizer que nós lamentamos muito essa perda e deixar um abraço aqui para toda a família inclusive hoje foi publicado um estudo do IBGE mostrando que metade das crianças com idade até 5 anos estão passando por dificuldades nutricionais e a gente sabe que esse problema de nutrição na primeira infância é um problema que tem um impacto grande na saúde e também no desenvolvimento das nossas crianças e essa era uma das pautas da Silvia e assim presidente eu encerro hoje meu pronunciamento fazendo essa nota aqui de pesar pública mas como uma pessoa que é merecedora de todo o meu respeito e de todo o trabalho desenvolvido em prol da criança e do adolescente obrigado presidente com a palavra o deputado Bartô bom presidente se não liberar o microfone a gente não consegue falar né mas boa tarde boa tarde a toda a equipe técnica a todos meus colegas hoje a gente vem falar sobre a questão das voltas aulas nesse período de pandemia que já passou muito além do que deveria ser a gente tem estudos aqui que mostram que um país como a Alemanha Holanda Noruega Reino Unido na verdade o CDF fez um próprio estudo onde dos 46 países até 70% dos países abriram as escolas depois de 19 semanas de isolamento hoje nós estamos completando aí cerca de 200 dias sem escolas então os demos como que realmente está complicada a situação aqui principalmente a gente está de olho em Minas Gerais então como que está a situação está preocupada aqui no Minas Gerais com nossas crianças sem escolas tanto particulares como públicas então eu fiz um levantamento de uma série de dados que saíram em imprensa outros estudos que a nossa própria equipe aqui levantou e teve acesso e eu queria trazer esses números para realmente corroborar a necessidade de se abrir novamente as escolas primeira coisa que a gente tem que pensar antes de tudo é ver em qual realidade estamos esse deputado aqui já defende que a pandemia já não deve não deve ser tratada como estava sendo tratada antes não é uma gripezinha é uma doença realmente muito séria mas é uma doença séria assim como tantas outras que vão entrar no rol aí do nosso dia a dia que vão ter que saber lidar o número de mortes o número de novos contágios diminuiu drasticamente já a gente chegou aí no pico na última semana de julho acho que quem está aqui ouvindo pode se lembrar que ali na última semana de julho primeira semana de agosto você deveria conhecer um, dois, três ou quatro pessoas diretamente ligadas a você com Covid e hoje em dia a gente já vê menos isso mais um amigo de um amigo que está com Covid a gente sente que baixou bem os números então isso por si só já demonstra que o colapso da saúde não vai acontecer até então o governo ainda até desmontou o hospital de campanha visto que não está não vê mais necessidade dele né então sendo assim vale realmente repensar pandemia já acabou realmente agora é tocar a vida com mais cuidados lógico que aqueles com comorbidade aqueles mais idosos terem cuidado a mais né mas e para o resto da população precisamos voltar à normalidade né então dentro disso aí queria falar que nove estados mais do distrito federal já estão com previsões de volta às aulas tá Minas Gerais também a Secretaria de Educação falou que já está pronta para poder voltar não sei se realmente está ou não está mas diz que está né e jogou a bola para a Secretaria de Saúde falando que só falta a Secretaria de Saúde dar o sinal verde a Secretaria de Saúde eu tenho certeza que deve estar aí é pró volta às aulas também uma vez que tiraram o hospital de campanha viram tão tranquilo então a gente joga a pressão de volta para a Secretaria de Educação por que que as aulas estão fechadas né crianças aí contribuem muito pouco para as transmissões né visto que a grande maioria das crianças tem estudos aqui que falam de 90 99% das crianças contraíram o covid não apresentaram sintomas ou apresentaram oligosintomáticas quer dizer que quase sintoma nenhum e a gente sabe aí que para poder transmitir o vírus é na época os sintomas estão mais latentes que tem a maior chance de transmissão então esses estudos aqui vieram comprovar como que a abertura das voltas aulas e as crianças não contribuem para de forma significativa para o índice de transmissão da cidade como tudo né dentro disso também queria elencar aqui que países de todos os continentes já começaram a abrir as escolas e com bons resultados né eles priorizaram principalmente aquelas crianças mais novas nisto que essas crianças são as que sofrem mais com a falta de aula né que não conseguem tanto né eu tenho um filho de 6 anos tem uma enorme dificuldade de manter ele ali online a uma hora só online por dia então enfim essas crianças tem que ser focadas mesmo e as medidas tomadas foram né medidas de controle não formacológicas né álcool máscara enfim essas coisas e avaliação de risco diário para qualquer intervenção que seja oportuna né então dentro desses dados dessa pesquisa aqui que a gente pegou essa questão da Alemanha 98 dias Holanda 57 dias Noruega 46 dias Reino Unido 70 dias e Brasil aí na beira dos 200 e continua né então dentro dessa pesquisa CDEX 52% dos países desses 46 países avaliados né abriram as escolas de 12 a 16 semanas e mais 28% ficaram fechados apenas até 19 semanas então 70% desses países abriram em até 19 semanas né a OMS também atualizou o guia sobre a retomada das aulas e falando tanto que é importante realmente ter essas voltas das aulas né então a conclusão aí de vários estudos aí estão sendo nesse sentido de que reabrir escolas não teve impacto significativo sobre transmissão comunitária né e esse estudo foi feito pela European Center of Disease Prevention Control é DCD né e foi feito em 31 países uma pesquisa realmente muito forte ali feita para poder determinar isso daqui bem como essa pesquisa aí já gera até uma surpresa para mim né que as escolas não eram medidas eficazes para a contenção de transmissão feitas isoladamente né teria que ter feito várias medidas juntos para poder ser realmente eficaz essa questão da contenção de transmissão outras questões que eu acho importante aqui falar é que o fechamento das escolas pelo contrário oferece sim um grande risco aí para a nossa população porque tem questões irreversíveis da saúde da criança que pode dar muito problema por exemplo agravando as condições psiquiátricas comprometendo a segurança alimentar das crianças tem muita criança a gente sabe essa realidade a gente viaja nos cantos de minhas a gente sabe muito bem como tem criança que dependem da escola alimentar então isso compromete muito a segurança alimentar dela aumentando a taxa de gravidez infantil o número de abusos e maltratos e uso de drogas e violência também cresceram né então com essa pesquisa aqui eu vou falar alguns dados interessantes 30% das crianças em quarentena desenvolveram critérios clínicos para diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático olha só 30% é muito forte das crianças que estão em condições psiquiátricas né que já tem já sofrem acompanhamento 83% das crianças sofreram uma piora significativa durante a quarentena isso foi dado nos Estados Unidos essa pesquisa e aqui já no Rio de Janeiro uma realidade maior aqui pra gente é que 50% de aumento de denúncias por violências domésticas durante o fechamento das escolas no estado de Rio de Janeiro então a gente vê como que realmente impacta muito né a criança ficar dentro de casa esse estresse vai aumentando acho que não só da criança como dos adultos também acho que todo mundo aqui é pessoa eu sou uma pessoa igual quem está me ouvindo aí provavelmente durante essa pandemia você também deve sentir uma dificuldade de estar um pouco mais estressado de estar um pouco mais desanimado de estar um pouco mais desacreditado né então isso acaba interferindo também nas relações dentro de casa que uma vez que você está ali o tempo inteiro com contato maçante e estressado acaba acaba realmente gerando algum estresse ainda maior isso foi constatado em números né que é a violência doméstica subindo no Rio de Janeiro um dado interessante tá acho que essa casa que sempre prioriza muitas mulheres que gosta muito de separar nessa questão de gênero né a gente vê tantas defensoras aqui principalmente das deputadas mulheres né um fato muito interessante vocês se atentarem e vocês juntarem a minha saúde de abrir as aulas novamente é que a questão de que mulheres são 2.4 vezes mais afetadas do que os homens porque justamente a mãe que faz um papel mais presente dentro da família né cuidando as crianças tem um zelo um cuidado muito maior né então elas acabam tendo um impacto e tendo um comprometimento significativamente maior nas suas próprias atividades profissionais né então as questões que a gente traz tudo isso daqui vendo tudo que já tá aberto vendo né principalmente aí ó 7 de setembro praias lotadas cachoeiras lotadas bares lotados tudo lotado aonde que tá essa pandemia então que tá esse medo tudo porque que bar pode estar aberto e escola não quais são nossas prioridades como país como estado né então dentro disso é assim pensar realmente nesses problemas todos que podem tratarzinho né inclusive os problemas que eu relatei aqui esse fechamento quantos pode gerar até mesmo abandono de alunos da escola questão de efeitos psicológicos que podem não ser revertíveis ao longo do tempo enfim então é muito preocupante temos que estar literalmente preocupados pelo número de dias já que tá e pedir muito aqui a volta às aulas tá tô em contato com um grupo de mães que começaram a se reunir de forma espontânea não tem nenhuma medida política partidária eu mesmo tô participando mais como ouvinte dou algumas sugestões que me cabem mas é um grupo que tá andando sozinho e que a gente vê cada vez mais ganhando força de todos os pais também tô com um grupo aí de diretores de escolas 64 diretores de escolas também e a gente vê como que a pressão só está crescendo justamente porque é uma demanda latente da sociedade uma demanda legítima onde que quem está em casa com crianças percebe o tanto tá fazendo mal pra elas né então assim queria até aproveitar aqui chamar pra manifestação do mundo agora na Praça de Liberdade às 10 horas aparecer de máscara camisa branca e ajudar aí a dar um grito de volta às aulas já né porque é uma prioridade aí pra gente ter pessoal então até mandar um abraço pro grupo é grupo do Pais para Educação de Belo Horizonte parabéns aí pela mobilização e estarei lá com certeza também pra poder dar meu apoio tá aí mostrando esses dados avançando mais as pesquisas que o gabinete já tem feito pra gente trazer conhecimento disseminar porque realmente não há porquê não voltar às aulas pelo contrário não voltar às aulas é prejudicial não só em questão de ensino mas também em questão de segurança alimentar segurança psiquiátrica questão contra maus tratos violência teve até um dado aqui que eu pulei que falou do número de gravidez que aumentou também ao longo dessa pandemia em crianças e adolescentes então sinceramente pessoal o caso é muito sério e a gente não pode abandonar nossas crianças uma hora dessas elas são nosso futuro então mais atenção aí peço ao apoio de todos os companheiros também pra gente caminhar mais e pressionar mais nessa pauta onde é que se estiverem um abraço a todos obrigado presidente pela palavra com a palavra a deputada Laura Serrano boa tarde senhor presidente boa tarde colegas parlamentares eu fui comunicada pelo nosso líder de governo deputado Raul Belém sobre a minha indicação pra ser a nova vice-líder de governo do governo Zema aqui na Assembleia de Minas e venho dizer que é com muita satisfação e me sinto muito honrada de passar a ocupar essa função aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais quero aproveitar pra agradecer pelo reconhecimento e pela confiança dedicada a mim ao líder de governo ao deputado Raul Belém agradeço ao governador Romeu Zema e também quero agradecer ao nosso secretário de governo Igor Eto vocês podem ter certeza que eu farei o meu melhor pra desempenhar essa função pra que a gente tenha cada vez mais uma boa interlocução entre governo de Minas e Assembleia Legislativa e aqui eu queria destacar três atribuições muito importantes da vice-liderança de governo a primeira delas entre as várias que eu poderia citar mas aqui estou destacando aquelas que eu considero principais a dedicação aos projetos de lei do governo que tramitam nessa casa também contribuir pra o diálogo cada vez mais afinado entre os poderes de Estado entre o Executivo e o Legislativo e talvez a mais importante delas colaborar pra que os projetos que cheguem a essa casa tenham os aprimoramentos necessários que sejam apontados pelos parlamentares e sejam deliberados aqui na Casa Legislativa de Minas Gerais é importante a gente destacar aqui que o Poder Executivo e o Poder Legislativo são poderes independentes e é fundamental que haja a harmonia entre a Assembleia de Minas e o Governo de Minas pra que a gente possa atingir o objetivo comum tanto do nosso Executivo quanto aqui do Legislativo que é o objetivo de melhorar a vida dos mineiros eu entrei pra política com esse mesmo objetivo e além da responsabilidade que eu sei que vem junto com essa função eu quero dizer pra cada um dos 76 colegas parlamentares que é um grande prazer poder estar atuando de forma mais próxima com cada um dos colegas pra que a gente possa atuar nesse trabalho e nessa função que tem uma grandeza enorme que é a política e que é fundamental pra que a gente atinja os resultados importantes pros mineiros a melhoria da qualidade de vida da nossa população então eu finalizo aqui serei breve senhor presidente mas quero deixar já me colocar inteiramente à disposição de cada um dos nossos colegas parlamentares de cada um dos senhores e senhoras pra que a gente possa construir juntos os melhores caminhos para minas gerais muito obrigada senhor presidente com a palavra o deputado carlos pimenta ó mentira desculpa com as palavras o deputado raul belém boa tarde presidente gustavo santana é um prazer poder ver vossa excelência presidindo essa sessão da nossa assembleia legislativa de minas gerais eu quero cumprimentar as deputadas e os deputados presentes as pessoas que nos assistem pela tv assembleia eu quero aqui presidente fazer um cumprimento especial a deputada laura serrano que logo mais será lido o comunicado é da deputada sendo indicada vice líder do governo na assembleia de minas primeiro eu quero dizer da nossa alegria em que a deputada laura serrano tem aceito esse convite para nos ajudar nesse papel da liderança ela é uma deputada jovem habilidosa uma deputada que sabe ouvir dialogar compreende muito bem os anseios e o interesse do povo mineiro e vem demonstrando isso desde o seu primeiro dia na verdade vem demonstrando isso desde o seu ingresso no serviço público porque a servidora de carreira também é com muita dedicação com muita vontade de fazer diferença em tudo aquilo que participa deputada vocacionada e que eu tenho certeza que contribuirá muito nesse papel contribuirá muito nesse papel para todos os mineiros quero agradecer o deputado Guilherme da Cunha pelo seu comprometimento nesse tempo de vice-líder por toda a sua colaboração junto ao governo do estado e aos deputados aí na assembleia de minas deputado que da mesma forma não mediu esforços para exercer esse papel tão importante agradeço o governador Romeu Zema o secretário Igor Eto e tenho certeza que a deputada Laura Serrano irá nos auxiliar nessa missão de dialogarmos de ouvirmos os deputados e consequentemente ouvirmos os deputados é ouvir o povo mineiro porque nós sabemos que cada deputada que cada deputado representa um segmento representa acima de tudo o cidadão de Minas Gerais conhece os problemas as dificuldades e nós queremos levar isso sempre da forma mais transparente ao governador Romeu Zema e buscarmos sempre através do diálogo e do equilíbrio um trabalho por Minas Gerais um trabalho que seja um trabalho vencedor era isso que eu queria colocar presidente no mais agradecê-lo e parabenizá-lo mais uma vez por estar aí presidindo o nosso grande parlamento mineiro que Deus abençoe a todos nós muito obrigado obrigado grande líder de governo ao Belém e parabenizo também a nossa colega deputada Laura Serrano com a palavra o deputado Carlos Henrique boa tarde presidente quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos neste dia na Assembleia e quero aqui parabenizar a nossa querida amiga deputada Laura Serrano por esta indicação como vice-líder do governo acredito que ela tem naturalmente capacidade de fazer articulação entre a Assembleia e o governo do estado auxiliando o querido amigo líder de governo deputado Aul Belém desejo deputada Laura sucesso neste novo compromisso esta responsabilidade que realmente é muito grande mas temos plena certeza que vossa excelência desempenhará de forma brilhante este desafio eu quero registrar aqui empresário presidente que no mês de setembro eu encaminhei por meio do requerimento 6.253 um ofício a companhia de desenvolvimento de Minas Gerais a Condende solicitando providências para a recuperação do trecho do quilômetro 174 ao quilômetro 194 do trecho Pavão Águas Formosas portanto esta solicitação ela está sendo atendida pelo governo do estado por meio da celebração de convênio da Condende com o DER as estradas de Minas nós temos percorrido por diversas cidades mineiras e nós já estamos observando de fato a necessidade de uma ação concreta do estado no sentido de recuperar algumas rodovias estaduais que se encontram com muita dificuldade este final de semana eu passei no Vale do Jequitinhonha visitando diversas cidades Santo Antônio de Jacinto Jacinto Medina Comercinho Pedra Azul isso a gente já percebe o desgaste e a necessidade de uma manutenção em diversas estradas a 357 que há uma celebração de início de trabalho de recuperação desta rodovia no Vale do Jequitinhonha que está realmente com uma situação extremamente precária e que traz muitas muitas preocupações em função dos riscos que a estrada oferece ao povo que transita naquela região são carretas e mais carretas carregadas de produtos que tem de fato danificado muito a estrada e em alguns trechos da 357 estão praticamente intransitados portanto eu tenho certeza que o governo do estado está atento a esta parceria com o governo federal ela se faz extremamente necessária para que nós possamos voltar a dar assistência e a manutenção devida às estradas mineiras que se encontram em algumas delas como eu disse e reforço aqui em condições até mesmo precárias portanto é apenas fazer esse registro que em setembro nós encaminhamos este ofício e graças a Deus agora o governo do estado em parceria com a Codeng e a DR iniciarão o trecho da rodovia MG 105 de águas formosas belo trabalho presidente muito obrigado pela oportunidade com a palavra o deputado Carlos Pimenta boa tarde presidente boa tarde caros colegas deputados deputadas primeiro quero cumprimentar a Laura pelo cargo que vai ocupar o cargo de vice-líder do governo certamente deve ser em substituição ao deputado Guilherme da Cunha e eu tenho certeza que a Laura ela fará um trabalho bacana irá aproximar cada vez mais os deputados das ações do governo e isso é muito importante pra gente eu acho que nós vamos precisar de muita união principalmente nesse momento tão difícil que a gente tá longe tá participando online e a Assembleia vai reabrir aí os trabalhos gradativamente bom eu quero presidente primeiro trazer aí os agradecimentos de Montes Claros e do Norte de Minas ao governador Romeu Zema que em nossa cidade na cidade de Montes Claros hoje e participando de alguns eventos muito importantes e eu acho que é muito é muito oportuno essa maneira que o governo está tendo de percorrer todas as regiões dentro de um pouco mais de 20 dias o governador volta ao Norte de Minas dessa vez a Montes Claros nesse momento ele deve estar na cidade de Pirapora anunciando e comemorando mais um projeto muito importante de energia fotovoltaica com investimento de quase um bilhão de reais então eu fico muito feliz em ver o governo da mesma forma que ele está agindo dessa forma que ele está agindo com muita presença com muita abertura com muito diálogo ele esteve aqui fez uma coletiva na Câmara de Dirigentes Logísticos depois foi para a TV na InterTV de Montes Claros e deu uma bela entrevista respondendo inclusive perguntas da população e isso é muito bom e nessa presença do governador aqui em Montes Claros hoje ele ele assinou um convênio de construção de duas alças de um anel rodoviário é a alça sul do anel rodoviário com investimentos de mais de 16 milhões de reais e que vai ser muito importante para aquela região toda serão mais duas pistas já existem mais duas já as duas duas pistas já construídas por onde passam milhares de carretas por dia e essas outras duas pistas vai irão facilitar muito o acesso da população que moram nas imediações do anel rodoviário nós agradecemos muito ao governador embora o sentimento nosso aqui do norte de Minas era o anúncio da construção do anel norte da alça norte do anel porque a alça sul tem duas pistas por onde passam milhares de carretas mas já estão ali já existem foi muito importante foi agradecemos claro que agradecemos mas o nosso sentimento era que o governador pudesse anunciar a construção da alça norte essa alça norte ela liga a BR 251 que tem um trânsito pesadíssimo em direção ao nordeste brasileiro praticamente a artéria principal que liga o sudeste ao nordeste brasileiro é a BR 251 e lá na frente ela alcança a Rio Bahia a rodovia Rio Bahia e essa 251 ela seria ligada a BR 135 ligando Montes Claros Januária Manga Itacarambi e também liga ao sul da Bahia e nesse intervalo dessa alça nós temos três distritos industriais então toda economia de Montes Claros está nesse local e as pessoas que chegam da BR 251 e querem ir para a região do nordeste do centro-oeste brasileiro ela todo esse trânsito pesadíssimo é obrigado a passar por dentro de Montes Claros então as ruas de Montes Claros estouram no minuto não tem jeito não tem como você construir uma rua que deveria estar passando bicicletas motocicletas carro de passeio o mesmo caminhões menos pesados e de repente quatro mil carretas são obrigadas a passar por dentro de Montes Claros e isso aí traz um prejuízo enorme um transtorno enorme o governador recebeu com muito com muito cuidado com muito carinho a nossa reivindicação e ele ficou de estudar mas o governador também ele foi conhecer as obras de implantação de uma das maiores indústrias farmacêuticas de toda América do Sul é a Europharma a Europharma é uma empresa com capital 100% brasileiro ela está construindo a sua maior fábrica aqui em Montes Claros num desses anéis rodoviários que precisa ter a vazão das carretas que levarão os medicamentos uma empresa que vai gerar 600 empregos diretos empregos de qualidade um faturamento de 3,3 bilhões por ano imagina que economia que vai trazer para o norte de Minas uma área de construção de 244 mil metros quadrados e que produzem medicamentos essenciais por exemplo toda penicilina benzantina o bezetacil que é consumido no Brasil é produzido pela Europharma e vai ser produzido aqui em Montes Claros produz medicamentos vários antibióticos outros antibióticos remédios para combater vírus antiviróticos antivirais como o aciclovir medicamentos para o combate ao câncer medicamentos para o combate ao câncer então é uma fábrica espetacular vai ser uma fábrica que vai dar inveja aos chineses vai dar inveja ao mundo todo e nós estamos muito felizes com essa fábrica e eu queria dentre tantas pessoas que contribuíram para esta fábrica para que ela viesse para cá para que se instalasse em Montes Claros na área mineira da Sudene nós podemos citar o prefeito de Montes Claros o prefeito Humberto Soto que teve uma participação decisiva a FIENG doutor Flávio Roscoe que teve uma participação muito importante mas eu queria citar também uma pessoa que se entregou ele vivenciou essa pessoa vivenciou a construção dessa fábrica que é o atual vice-prefeito Adalto Marques Batista o Adalto ele é uma das pessoas mais compromissadas que eu conheço na minha vida uma pessoa correta uma pessoa honesta uma pessoa que tem ele é o vice-presidente norte da FIENG ele tem canal aberto com a Federação das Indústrias de Minas Gerais uma pessoa que fez um trabalho fantástico ele ele a gente olhava para Adalto conversava com ele e você via os olhos dele né o brilhando de felicidade o sorriso como a gente está usando máscara todos os momentos para poder tentar controlar aí a Covid graças a Deus já estamos bastante avançados no controle mas hoje eu tenho eu tenho falado que o brasileiro hoje está sorrindo com os olhos né você não vê a boca da pessoa mas você olha os olhos enxerga os olhos da pessoa e eu vi hoje os olhos de Adalto ora lacrimejados de lágrima pelo dever do cumprido pela consciência tranquila pelo trabalho que ele fez e olha e ora sorrindo brilhando né exuberantes porque ele viu ele sabe do trabalho que ele fez então quero neste momento além de homenagear a diretoria da Eurofarma o nosso governador o prefeito de Montes Claros os secretários que se envolveram mas de maneira muito especial ao vice-prefeito de Montes Claros Adalto Marques pelo trabalho que ele fez há pouco tempo atrás ele usou a mesma força a mesma energia para implantar outra grande empresa de medicamentos a Ipolab e agora a Upar Gatas teve também a participação de Adalto e agora o Adalto ele recebe a minha homenagem a homenagem de Montes Claros a homenagem da Assembleia Legislativa de Minas pelo trabalho Adalto é uma pessoa que faz bem ao serviço público e é por isso mesmo que eu fico feliz em poder homenageá-lo e para terminar presidente eu quero voltar mais uma vez a afirmar que a recuperação sócio-econômica e financeira de Minas Gerais passa pelo norte de Minas passa pelo Jequitinhon e passa pelo Mucurim eu estou falando isso porque nós estamos vivendo um momento de vamos dizer assim controle da pandemia quando essa praga que veio lá da China acabar eu tenho certeza absoluta que nós teríamos que unir todas as nossas forças para que a gente possa ter uma recuperação do nosso país e do nosso Estado não é hora de jogar pedra é hora de estender as mãos e o norte de Minas tem o maior potencial para ajudar o Estado a sair dessa crise terrível o Estado de Minas está falido o Estado de Minas está quebrado o Estado de Minas precisa de pessoas que se mostram que se interessam precisam de regiões que apresentem potenciais de recuperação o nosso de Minas tem eu falo da energia fotovoltaica daqui a pouco tempo o norte de Minas vai ser a região entre todos os estados brasileiros entre todas as regiões brasileiras que vai ter o maior potencial de energia renovável de energia fotovoltaica do Brasil escuta o que eu estou falando nós estamos vendo aí as linhas de transmissão rasgando o norte todo empresas instalando em Janaúba em Montes Claros em Pirapora e várias outras cidades dessa região nós precisamos recuperar a Sudene para que a Sudene venha novamente para o norte de Minas já está aqui mas ela precisa efetivamente se instalar e aí o governo do estado tem um papel preponderante eu já pedi milhões de vezes e repito mais uma vez nós precisamos do escritório da Sudene aqui no norte de Minas com apoio do governo do estado com apoio do governo federal para a gente agilizar essa recuperação financeira do nosso estado a recuperação financeira vai precisar muito do potencial minerário que nós temos aqui do ferro lá em Gromogol da região de Gromogol do 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 lítio na região do Vale do Jequitionha né que é tão importante a maior jazida de lítio do mundo está ali no Vale do Jequitionha nós precisamos da potencialidade da pecuária da região do Nucuri da cidade de Nanuc da cidade de Tiofrotone da cidade de Montes Claros da cidade de Carlos Chagas porque a pecuária também ela é uma fonte importantíssima de recuperação econômica a nossa carne é toda exportada para a Ásia é disputada não se produzir hoje o triplo né da produção bovina da produção animal vai ter gente para comprar e pagar caro nós precisamos enfim que essa região ela possa ter as atenções que nós merecemos as outras regiões são importantes são ricas mas aqui tem potencialidade e essa potencialidade ela precisa ser explorada tem muito empresário querendo vir para cá mas chega às vezes vai lá olha a região mineira do Sudende Montes Claros Pirapora Bocaiúva várias cidades mas quando chega aqui não tem não tem uma mão que possa ser estendida para esse empresário e fala assim olha nós vamos te ajudar a preparar o seu projeto nós vamos defender o seu projeto nas reuniões dos conselhos deliberativos da Sudende o governador Romeu Zema ele não pode perder mais as reuniões do conselho deliberativo na hora que reúnem os governadores de outros estados e quando olha a cadeira de Minas ela está vazia isso aí para nós é um desastre o governador Romeu Zema que é um empresário que sabe da potencialidade do empresariado que sabe da potencial desta região ele tem que se esforçar ele pessoalmente tem que ir nas reuniões do conselho que quando o governador de Minas for e ele fala assim aqui está o governador do estado de Minas Gerais é sim um estado do sudeste mas todos esses municípios pertencem à região mineira da Sudende eu estou aqui para defender essa reunião essa região então o governador tem que entender eu acho que ele começou a entender do potencial quando ele viu aquela maravilha que é a Eurofarma ele estasiado ele falou assim nossa não imaginava que aqui em Montes Claros pudesse ter uma empresa desse porte dessa tecnologia então é isso não adianta a gente falar vamos na recuperação pós-Covid de Minas Gerais apostando na mesmice nós temos que apostar em novos horizontes em potenciais novos e aqui tem esse potencial nós temos um prefeito que é vocacionado para tudo isso que é um homem que conhece o Brasil todo já foi ministro já foi deputado federal ocupou todos os cargos e ele está disposto a bancar Minas Gerais a bancar Norte de Minas a bancar Montes Claros nós temos aqui uma grande universidade que é a Unimontes então nós estamos preparados Minas é que não está preparada para enxergar o Norte de Minas enxergar o Mucuri enxergar o Jequitionha quando eu vejo aqui presidente só mais um minuto o doutor Jean falar do lítio lá da região do Jequitionha inclusive vossa excelência deputado Gustavo as pessoas tem que parar e ouvir ouvir quem tem quem conhece a região ouvir as boas mensagens que nós trazemos então é isso aí gente não está difícil sair não se o governo quer parar de parcelar salário de funcionários ele tem que apostar e investir na recuperação econômica do nosso estado em novas tecnologias de empresas para ter caixa senão não vai sair disso nunca nós vamos sempre correr atrás do recurso onde o recurso vai correr da gente então termino agradecendo ao governador agradecendo a vossa excelência e mais uma vez eu repito o Eldorado de Minas Gerais as regiões de potencialidade para tirar Minas desse buraco deixado pelo ex-governador deixado por muito bandido que passou por esse estado está exatamente no norte de Minas nos vales do Jequitinhonha e no vale do Mucuri muito obrigado a vossa excelência não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande ex-presidente da próxima reunião acordo de líderes considerando o acordo de líderes acolhido pela decisão da mesa publicada no diário legislativo dia 21 do 3 2020 e a deliberação da mesa número 2.737 de 23 do 3 2020 que regulamenta a deliberação remota de proposições legislativas no âmbito do plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais ambos editados em razão da pandemia do Covid-19 causada pelo novo coronavírus considerando que em primeiro momento a Assembleia preservou a continuidade das atividades legislativas para tratar as medidas de caráter urgente de combate e enfrentimento à emergência de saúde pública relacionada à pandemia de Covid-19 ou de mitigação de suas consequências sociais e econômicas considerando a longa duração da situação de emergência em saúde pública no Estado em razão da pandemia do Covid-19 e a necessidade de retomada gradual da atividade legislativa regular das comissões considerada a necessidade de observância das recomendações das autoridades sanitárias quanto à presença e ao distanciamento de pessoas no espaço destinado às reuniões em suas áreas contíguas considerando por fim a existência de recursos tecnológicos capazes de viabilizar a realização remota de reuniões de comissão inclusive de audiências públicas com participação interativa dos cidadãos os deputados que subscrevem representando a totalidade dos membros do colégio de líderes acorda para que seja retomada de forma remota a partir do dia 21 de novembro de 2020 realização de reuniões extraordinárias e especiais de comissões previstas no inciso segundo e terceiro do artigo 122 do regimento interno e observando-se as demais normas regimentais aplicáveis salas de reuniões da assembleia 17 de dezembro 2020 decisão da mesa a mesa da assembleia legislativa do estado de minas gerais no uso de suas atribuições em especial das previstas no artigo 74 do inciso primeiro do capítulo do artigo 79 do regimento interno acolhe e determina o cumprimento de acordo de líderes de 17 de setembro de 2020 subscrito pela totalidade dos membros colégios de líderes e estabelece as seguintes normas complementares artigo primeiro as reuniões extraordinárias e especiais de comissões previstas no exercício segundo e terceiro do artigo 1 das 2 do regimento interno poderão ser realizadas a partir de 21 de setembro de 2020 de forma remota de segunda a sexta-feira limitada a duas reuniões de comissões concomitantes do turno da manhã e duas no turno à tarde parágrafo primeiro a convocação das reuniões obedecerá a ordem de solicitação de agendamento apresentada na secretaria geral da mesa e se dará por meio do edital publicado no diário legislativo contendo informações do dia horário local objeto de sua realização nos termos parágrafo único do artigo 120 e do artigo 124 do regimento interno parágrafo segundo aplicam-se as reuniões extraordinárias e especiais de comissão realizadas de forma remota no que couber o disposto na deliberação da mesa número 2737 barra 2020 especialmente no terceiro parágrafo parágrafo terceiro do seu artigo quinto ressalvada a votação simbólica prevista no artigo 259 do capute do regimento interno na hipótese de todos parlamentares que compõem o coro de votação estarem presencialmente na reunião parágrafo parágrafo terceiro deverá ser observado o intervalo de 30 minutos entre as reuniões para o mesmo ambiente para devida higienização do espaço parágrafo quarto participação presencial no espaço destinado à reunião será limitada aos parlamentares convidados servidores essenciais e aos tranquilos da reunião entendendo-se as recomendações de distanciamento mínimo previsto para as autoridades sanitárias parágrafo quinto participação de cidadãos em audiência pública ocorrerá exclusivamente por meio de ferramenta de interatividade disponível no portal da assembleia artigo quarto revoga-se a decisão da mesa publicada na edição de 30 de 5 de 2020 do diário do legislativo artigo quinto esta decisão entra em vigor na data da sua publicação comunicações o do deputado Raul Belen indicando a deputada Lauro Serrano para vice-líder do governo ciente publique-se a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 22 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levante-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária remota desta quinta-feira os deputados abordaram diversos assuntos como a denúncia de contaminação de refeições fornecidas para a reunião